A Vale anunciou nesta sexta-feira o adiamento de um investimento de 500 milhões de dólares em uma fábrica na ilha de Nova Caledônia porque ainda não atingiu as metas de produção. A Direção-Geral da Subsidiária da Vale, na Nova Caledônia, um território francês do Pacífico, afirmou que o projeto não está suspenso ou paralisado. O investimento apenas foi adiado por um atraso no plano de produção. A unidade hidrometalúrgica está localizada em Goro, no sul da ilha. Em dezembro, a Vale anunciou um investimento de 500 milhões de dólares entre 2019 e 2022 em um projeto inovador de armazenamento de resíduos secos, que será adiado para 2024. O projeto tem o objetivo de substituir a bacia atual, onde 22 milhões de metros cúbicos de resíduos úmidos de mineração são armazenados e que está praticamente saturada. Na quinta-feira, a Vale foi condenada em primeira instância a indenizar com mais de 11 milhões de reais os familiares de três mortos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro. Essa é a primeira condenação individual contra a mineradora.